Pronto. Vamos começar o segundo talk show biomédico. Será que a nossa querida amiga Regina Diego fez Biomedicina na Universidade de Santa Mara, São Paulo. Fez habilitação em Imaginologia, desde sempre já dedicada a Imaginologia. Daí por dentro só fez estudar Imaginologia, se dedicando bastante nisso. E aí se mudou, os ventos trouxeram para o Nordeste, para o estado do Ceará. E aí fez sua brilhante carreira na área de Imaginologia lá pelo Ceará. Algum tempo depois, um tempo depois de Regina já ter se consolidado bastante no Ceará, a gente teve o prazer de convidá-la para compor nossa chapa no Conselho de Biomedicina. Regina. Hoje ela integra como titular na Biomedicina. A gente se conheceu através de rede social. Já estava na chapa, teve eleição, a gente foi eleito e eu só vim conhecer a Regina presencialmente no dia da posse. Foi um negócio bem interessante. E aí Regina, além de ser uma brilhante imaginologista, uma pessoa que agrega muito valor ao nosso Conselho. E tem uma coisa muito importante que não consta no currículo do lápis dela, é que ela sabe fazer uma paédia maravilhosa que um dia eu vou provar. Com certeza. Então Regina, você foi convidada para debater sobre a Imaginologia e a questão da Covid-19, como é que ela está sendo vista, literalmente vista, né? Pelos recursos imaginológicos. Especificamente trazendo o que é que está, o que é que você está vivenciando aí no Ceará? Você que coordena uma clínica de Imaginologia e de que forma você está enxergando através do que vem, do que os pacientes estão sendo analisados, né? Aqueles que estão sendo indicados a serem analisados através de procedimentos de imagem. Talvez nem todos os pacientes sejam indicados, né? Mas aqueles que estão sendo, o que é que você está vendo? Depois a gente vai fazer um panorama um pouco semelhante, por exemplo, com o doutor Luiz, para ele demonstrar o que é que ele tem visto também lá no Piauí, né? E aí a gente vai tentando traçar a importância aí que tem a Imaginologia também para contribuir, né? Nessa questão da Covid-19. Então, esteja com a palavra. Obrigada. Boa tarde a todos. Vou falar um pouquinho da minha experiência no setor de diagnóstico por imagem, no enfrentamento dessa pandemia da Covid-19. São muitos desafios. Acabou pegando todo mundo de surpresa e logo a gente teve que se reinventar, criar protocolos, estratégias para poder trabalhar durante a pandemia. Setor de imagem não parou nenhum dia, a gente não teve quarentena. Enfrentamos ainda alguns problemas relacionados à pandemia, como às vezes a dificuldade para encontrar EPIs, a parte psicológica dos colaboradores, muitos psicologicamente abalados, porque na área de imagem nós temos contato direto com todos os pacientes. A gente realmente entra em contato com esses pacientes, muitos deles chegam até nós com sintomas respiratórios, por isso a solicitação dos exames de imagem. Hoje, a tomografia é o padrão ouro dentro do diagnóstico por imagem para diagnóstico da Covid-19. E aí eu preparei uma aulinha, poucos slides, para ir falando e assim a gente vai ilustrando o que eu estou explanando para vocês. Então, eu vou colocar aqui para compartilhar. Acho que todos estão conseguindo acompanhar. Então, eu coloquei aí no primeiro slide embaixo, no cantinho direito, a árvore brônquica, que na verdade tudo começa ali. A gravidade dos sintomas respiratórios vem da dificuldade da troca gasosa dentro dos alvéolos pulmonares, né? No final da árvore brônquica. Então, eu tirei uma foto do setor de tomografia para verificar como a gente cobriu com plástico até as áreas do equipamento em que você manuseia com botões para a cama subir e entrar, justamente para evitar o acúmulo, né? Do patógeno e poder fazer a desinfecção de uma melhor forma. Então, a gente colocou plástico aí na estrutura do equipamento e existe uma preocupação nessa troca entre pacientes com a contaminação do paciente com suspeita ou mesmo com diagnóstico já da COVID-19 e ele precisa entrar dentro desse guentri, que é esse portal do aparelho de tomografia computadorizada. Então, convencionou-se que existe uma assepsia, uma desinfecção desse equipamento entre a utilização, entre um paciente e outro. Então, a gente tem um colaborador full time só para fazer essa higienização entre os exames, né? O posicionamento dos usuários, dos pacientes. E aí eu peguei uma foto de outro ângulo mostrando justamente, né? Essa parte que a gente faz a cobertura com plástico na cama e até onde tem os botões que vão ser manuseados para a gente conseguir desinfectar de uma melhor forma. E aí existe um produto, chama Vircom, que ele é utilizado em centros cirúrgicos, em hospitais, justamente por ele ter um amplo espectro e ele consegue exterminar vírus, bactérias, fungos, numa etapa só de desinfecção. E ele tem várias apresentações comerciais, a gente costuma usar um sachê desse, a gente faz um balde e daquele dia, daquele dia você faz a desinfecção dos equipamentos, chão, paredes, a limpeza que a gente chama terminal. E aqui na descrição ele fala que ele é eficiente contra vírus também. E nós estipulamos um horário para fazer pacientes com suspeita de covid que vem apresentando esses sintomas respiratórios. Então a gente conseguiu criar um protocolo para atendimento de rotina normal das 7 da manhã até às 11 e a partir das 11 só pacientes com suspeita de covid e sintomas respiratórios. E ao final do atendimento desses na manhã se faz a limpeza terminal da sala, essa sala fica 40 minutos em repouso e só aí nós iniciamos a rotina do período da tarde, atendendo os pacientes eletivos de outras patologias e a partir das 3 da tarde novamente pacientes com suspeita de covid. Então nós criamos um horário de manhã e um horário à tarde, sempre no final do expediente, para atendimento de pacientes com suspeita da covid-19 e eu conversando com colegas, isso tem se reproduzido em todos os centros de diagnóstico no Brasil e no mundo, para tentar continuar mantendo a rotina dos exames eletivos e fazer um isolamento dos casos suspeitos da doença para atendimento dentro da tomografia computadorizada. Então nós temos colaboradores que estão equipados com face shield, com máscara N95, com avental de gramatura correta, touca, enfim, justamente para evitar a contaminação desses colaboradores. E aí eu coloquei uma foto que mudou a rotina realmente dos centros de diagnóstico, todo mundo muito equipado, os locais de sentar, de aguardar, são espaçados, a gente aumentou esse espaço, a gente está colocando as cadeiras bem separadas, todo mundo usando máscara N95, face shield. E aí eu trouxe até para mostrar o que o conselho regional distribuiu para os biomédicos na visita, um face shield personalizado da biomedicina. Então nós fizemos aí visitas de fiscalizações pelos estados, todos os conselheiros, para verificar as condições de trabalho do biomédico, a questão da saúde deles, e também distribuímos esse face shield pelo conselho regional de biomedicina, segundo a região, e ele é extremamente útil, principalmente nesses casos de contato realmente com os pacientes portadores da COVID-19. Então qual seria o papel da tomografia de alta resolução? A tomografia do pulmão para diagnóstico da COVID-19, ela é uma tomografia de alta resolução, bastante rápida, e não utiliza contraste. Então os pesquisadores, os médicos, a comunidade radiológica, tem estabelecido um papel central da tomografia no diagnóstico e acompanhamento dos pacientes com COVID-19, ainda mais pela falta de testagem de pacientes que nós temos, não só no Brasil, mas como na maioria dos países. E predominantemente na tomografia a gente encontra opacidades, a gente vai ver esses conceitos que eu trouxe para vocês, multifocais nos dois pulmões, bilateralmente, na periferia, e predominantemente na base do pulmão, e um aspecto que a gente chama de vidro fosco, que a gente também vai estudar aqui hoje, hoje eu trouxe para vocês, tanto o padrão de vidro fosco, quanto de consolidações, que a gente verifica na tomografia desses pacientes, certo? São lesões arredondadas, ovais, e áreas de consolidação propriamente dita. Essa é uma imagem de tomografia de um paciente que eu fiz, então você vê um corte transverso, que a gente chama de axial do pulmão, você tem aqui no meio a área cardíaca, aqui a vértebra, e você tem o pulmão direito e esquerdo do paciente. A gente consegue ver algumas áreas bem clarinhas, com um aspecto de algodão, que a gente chama, mas que permite ainda a visualização da árvore brônquica. É bem clara mesmo. Isso é o que a gente chama de padrão de vidro fosco, certo? E a gente vai ver mais à frente o que é a consolidação, que já seria essas áreas onde elas são mais opacas, mais esbranquiçadas, a gente vai ver o que é e por que isso acontece, certo? Então, a tomografia contadorizada, de alta resolução, que a gente costuma chamar de TICAR, ela apresenta essa opacidade em vidro fosco, que é um aspecto comum na tomografia desses pacientes. Você tem um aumento de coeficiente de atenuação. O que quer dizer isso? No pulmão, normalmente, só tem ar. Então, quando o fóton de raio-x, que é uma energia, atravessa o pulmão, ele encontra pouca barreira, quase nada. O ar é rarefeito, tem pouquíssima densidade. Então, o coeficiente de atenuação que o ar coloca frente a esse fóton é quase nulo. O fóton consegue ultrapassar bem. Quando você tem depósito de material naquela região, o fóton, quando atravessa, ele já encontra uma densidade maior, que não é só mais o ar. E aí, esse fóton, ele é atenuado, é diminuída a sua energia. E aí, os detectores do aparelho conseguem perceber a chegada de menor energia. Então, isso é o coeficiente de atenuação. E na opacidade de vidro fosco, como eu disse, a gente consegue continuar enxergando as estruturas broncovasculares. Então, é um aspecto algodonoso, como algodão. A gente ainda consegue ver alguma coisa. Certo? Então, o padrão radiológico dessa distribuição, desse padrão de vidro fosco, ela pode ser no lobo todo do pulmão ou segmentar só num pontinho, num determinado local do pulmão. Tem as margens mal definidas e esse aspecto esbranquiçado parecendo uma fumaça, meio ofuscado, né? Por isso que esse nome é um vidro fosco. Eu peguei um... Um... Aqui, e aí explica, né? O padrão de vidro fosco é a chamada de tomografia de que hora que já está resolução. que não tem as margens broncovasculares, a gente continua enxergando, né? E aí, isso aqui, pode responder o comprometimento alveolar na fase aguda ou crônica das doenças inflamatórias ou tumorais ou infecciosas. E aí, fala que é um aspecto inespecífico. Muitas doenças causam pneumonia, então, você não consegue fechar diagnóstico da etiologia da doença, mas você consegue saber o processo que está acontecendo ali naquele parênquima pulmonar. Então, esse padrão de vidro fosco é o comprometimento intersticial ou alveolar. Pode ser no começo ou na fase mais crônica das doenças, seja inflamatória, seja inflamatória, tumoral, infecciosa. É inespecífica, como eu acabei de falar, né? Então, é muito importante correlacionar a clínica do paciente com os exames laboratoriais para fazer a interpretação diagnóstica. Essa é uma outra imagem do pulmão que mostra justamente esse padrão de vidro fosco, mas na região anterior aqui do tórax e na região posterior o que a gente chama de consolidação, que é uma área mais densa, mais esbranquiçada que você já não consegue visualizar com clareza a árvore brônquica. Então, a consolidação, que é esse caso mais denso, é um sinal também de doença respiratória que caracteriza a substituição dentro do alvéolo do ar por algum tipo de líquido ou de conteúdo que vai promover um prejuízo funcional. Pode ser exudato, sangue, células, tecido, que provoca uma lesão naquela área. E aí você tem aquela característica opaca que a gente já conversou sobre a atenuação nas imagens. As consolidações, eles têm um sinal muito semelhante a partes moles outros órgãos, como coração e fígado, por exemplo. Mas, novamente, esse achado é inespecífico porque são muitas doenças respiratórias, pulmonares que mostram esse padrão. Certo? Então, você tem a substituição do ar por outro material que pode ser sólido ou pode ser líquido, levando a esse parênquima se tornar denso, mais sólido. E aí, também você pode ter acúmulo de gordura, proteína ou células, no caso de neoplasia, por exemplo, de um nódulo pulmonar, de um tumor. Certo? Nas consolidações, você não tem perda volumétrica do pulmão porque ele não se retrai, ele mantém a estrutura anatômica do pulmão. Aí, tem um alvéolo pulmonar, ele fica no final da árvore brônquica, responsável pela troca gasosa. E aqui, eu tenho duas lâminas histológicas para ilustrar isso que a gente falou. na primeira, aqui em cima, a gente tem áreas de alvéolo pulmonar preenchidos ou só com ar, ainda tem alguns que estão com ar dentro dele, está em branco, outros já preenchidos por um volume líquido, representado em rosa, e outros, já vocês conseguem visualizar várias células no interior. Então, a gente tem aí alvéolos pulmonares preenchidos com ar ou com líquido ou com células. Nesse caso, a gente estaria visualizando o que a gente chama de padrão de vidro fosco, ainda não está tão denso. Na foto de baixo, você já tem todos os alvéolos, por exemplo, preenchidos por líquido, está tudo rosa. E aí, você tem aquele aspecto de grande densidade na imagem de tomografia, que a gente entende como consolidações nas imagens, aquela área branca, opaca. Aqui eu tenho uma imagem de um tórax normal, está em plano axial, transverso, com o passar de todos os cortes, vocês vão ver que o parênquima pulmonar só tem ar dentro, é bem pretinho, a gente só consegue ver a árvore brônquica, que são esses pontos, essas ramificações, mas, de modo geral, o parênquima, ele é preto, né? Isso configura apenas a presença de ar dentro desse pulmão. Então, eu resolvi colocar um caso normal para vocês perceberem a diferença nos próximos casos que eu vou mostrar, onde você já tem lesões, seja padrão de vidro fosco, consolidações, a gente vai ver a diferença. Então, esse caso que eu acabei de demonstrar aqui é um pulmão normal, limpo, apenas ar dentro dele. Então, o aspecto é bem pretinho. Eu tenho uma estação de trabalho e a gente trabalha com um software que se chama Osirix e a gente consegue fazer algumas reconstruções 3D das imagens. E eu fiz algumas. Então, aqui você tem um pulmão normal, só com a árvore brônquica na nossa esquerda. E aqui à direita eu tenho duas reconstruções onde essas áreas mais esbranquiçadas, mais densas, são as áreas onde a gente tem o acúmulo de substância alveolar, líquidos, células, conteúdo inflamatório que acaba aumentando a densidade do pulmão e provocando também a insuficiência respiratória. E aí aqui a reconstrução 3D que eu fiz naquela estação de trabalho mostrando as áreas. Eu peguei um artigo agora de 2020 de Jornal Brasileiro de Pneumologia e ele expressa uma opinião, né? Haja vista que os testes laboratoriais altamente disponíveis talvez não sejam amplamente acessíveis a uma crescente população infectadas, novas estratégias de triagem se fazem necessárias. Nesse contexto, a radiografia de tórax não tem sido recomendada como modalidade de imagem, uma vez que é limitada a sensibilidade na detecção da opacidade em vidro fosco e de outros achados, certo? Já o uso da tomografia como ferramenta de triagem não está bem estabelecido, mas estudos recentes demonstram que tem um papel central na detecção e gerenciamento precoce das manifestações pulmonares por COVID-19. Então, a tomografia tem sido sim considerada um exame central no acompanhamento desses pacientes. Na conclusão, eles colocam que a tomografia não deve ser usada basicamente só na triagem de pacientes assintomáticos, né? Você vai utilizar para pacientes com sintomas, pacientes hospitalizados, em algumas situações clínicas específicas. Falei com o Alain. E através da tomografia, a gente consegue também monitorar a resposta a tratamento desses pacientes, certo? Aqui eu tenho uma imagem transversa, plano axial. você vê a área pulmonar, ele não está tão pretinho como aquela imagem que eu mostrei de um pulmão sadio. Você tem várias áreas com aquele aspecto algodonado já mostrando esse padrão de vidro fosco em algumas regiões desse pulmão, bilateralmente. Aqui eu tenho mais alguns casos onde você consegue ver algumas lesões mais periféricas também nesse paciente e a gente costuma emitir esses laudos dando a impressão diagnóstica do comprometimento desse pulmão. Se é menos de 20%, 25%, 50%, 70%, para tentar auxiliar aí os médicos solicitantes no prognóstico e no tratamento e saber mais ou menos em que fase da doença o paciente se encontra. E vale lembrar que nós recebemos muitos pacientes assintomáticos que tinham 25% de pulmão comprometido e com a oximetria de 98%, 99%. Então, muitas vezes o paciente ele não tem uma queda da saturação de oxigênio e ele também não tem sintomas tão evidentes. eu recebi pacientes para fazer exames eletivos de coluna, teve um paciente que caiu da moto, era para ver fratura, quando colocou na máquina covid e ele nem sabia. Então, uma grande parcela da população é assintomática e até apresenta uma porcentagem de comprometimento pulmonar. Aqui já é uma imagem de um paciente de pulmão, todos os cortes do tórax com um milímetro de espessura, mostrando lesões esparsas. Então, se vocês acompanharem, vocês já vão ver que existem áreas de padrão de vidro fosco e padrão de consolidações bilateralmente também, certo? Então, já é um caso de diagnóstico da doença, bem evidente nas imagens. Até bastante, principalmente em áreas que não são tão comuns como mais próximo ao ápice, a gente vê mais na base e no terço médio, mas essa já tem bastante área de pulmão mostrando essas áreas de consolidações e de aspecto de vidro fosco. Aqui eu tenho mais imagens já em plano coronal e sagital, na visão anteroposterior e na visão lateral desses pacientes que fizeram tórax de alta resolução, onde a gente consegue ver várias áreas bilateralmente de consolidações e também esse padrão de vidro fosco. Um coronal mostrando realmente um outro caso onde nós temos muitas lesões também aparecendo em tórax bilateralmente. Várias áreas de acúmulo de material, aumento de densidade, de coeficiência de atenuação. Essa é uma imagem vista anterior do tórax. E agora tem uma outra imagem para terminar que o perfil do Instagram Biomedicina na veia publicou uma imagem bem impressionante de um pulmão saudável e um pulmão acometido por Covid-19. Aqui embaixo tem uma logomarca Medicina e eu fui no perfil que era da onde tinham tirado a informação que chama Eu Medicina e aí contou a história que era uma jovem de 20 anos americana e que foi submetida a um transplante pulmonar e ela teve várias lesões nesse pulmão por conta da SARS-CoV-2 da Covid-19 e aí realmente foi um caso que aconteceu nos Estados Unidos no hospital em Chicago e aí foi até matéria do New York Times então embaixo eu coloquei uma imagem aqui uma reconstrução 3D de tomografia mostrando algumas áreas de lesão e como você tem mesmo uma perda de função do parênquima pulmonar e dos alvéolos não a troca gasosa nessas regiões de acometimento bom essa era a aulinha que eu tinha preparado e acho que agora muito bom muito bom e para quem não é da área é é fascinante porque a gente não eu me ponho nesse lugar né porque a gente não tem domínio na área de marginologia e você fez uma exposição extremamente inclusiva incluindo quem não é da área e aí vamos abrir para perguntas mas eu vou começar já com uma tem sido por exemplo tem casos por exemplo que você tem vivenciado de pacientes com covid e por exemplo eles diagnóstam que tem covid alguns são elegíveis e outros não para fazer exame de imagem ou tem sido elaborado algum tipo de algoritmo lá do tipo ele é positivo para covid automaticamente vai fazer exame de imagem já já é de praxe ou não é somente para alguns casos é na verdade a indicação é para paciente com síndrome respiratória com algum nível de falta de ar ou dor torácica às vezes eles eles relatam dor na região posterior também das costas até confundem com dor de coluna ou renal e vem para a gente fazer exame o que eu tenho percebido também é que pela tomografia ainda ser um método relativamente de alto custo algo entre 200 e 400 reais hoje um exame particular muitos médicos indicam como primeira escolha o raio-x no pronto-socorro mas a gente viu tanto na prática quanto em vários relatos e esse artigo que eu trouxe que o raio-x ele é pouco sensível ele não mostra essas áreas de vidro fosco consolidação pode até ser mas que quanto antes a gente consiga fazer esse diagnóstico mais cedo começa o tratamento e a possibilidade de reverter a situação da patologia é maior mas a gente esbarra ainda muito na questão financeira de alguns convênios e até a maioria da população que não tem acesso a convênio e fica dependendo aí do pronto-socorro que muitas vezes só tem o raio-x ou mesmo tem a questão do custo entendi para quem quiser fazer pergunta recomendo usar o chat e a gente vai dar uma olhadinha lá no chat para ler as perguntas que tiverem por enquanto ainda não tem nenhuma no chat mas façam no chat que a gente lê ok estou dizendo para todos aí a gente teve na semana passada o Miguel falou lá da experiência de Portugal aí você até entrou também na live fez algumas perguntas a ele ele até comentou alguma coisa do tipo que embora seja feito não é uma também um pouco semelhante aqui não é uma uma rotina mas caso seja necessário fazer ele vai ser útil né e lá tem sido feito exatamente o mesmo tipo tem sido quando se faz exame de imagem é priorizado exatamente esse tipo aí que é o da tomografia computadorizada né justamente mais sensível né isso e tem a questão da radiação também da exposição né sem necessidade não é aconselhável então é mais para os pacientes que tem clínica mesmo não só como triagem jamais ainda o PCR é considerado né o padrão ouro aí para diagnóstico e triagem dos pacientes com covid vamos lá gente perguntas aí tem temos 10 pessoas 12 pessoas né além de de mim da doutora regina vocês quiserem fazer perguntas podem botar lá no chat vai aqui no cantinho de baixo direito aí vocês clicam lá chat aí aparece a parte do bate-papo para poder fazer perguntas mais alguma coisa que enquanto isso né alguém é tem uma pergunta ali já já no chat pronto lei professora qual a frequência de repetição da tomografia computadorizada no acompanhamento dos casos graves foi a Roberta Maria eu tenho feito esse tipo de acompanhamento eu tenho pacientes já voltando pela terceira vez então considerando aí que a gente tem três meses de pandemia considerando final de março abril maio e metade de junho metade de março dá três meses né então a frequência tá sendo aí mensal praticamente mas a gente sabe que é uma doença que evolui muito rapidamente ela tem causado espanto porque o paciente em uma semana ele pode ir a óbito é uma coisa assim bem rápida e às vezes como ela perguntou né nos casos realmente graves acredito que a tomografia ela seja feita até duas vezes na semana né no começo aí entra com tratamento e já vem no final da semana em virtude aí dessa rapidez no desenvolvimento da patologia e até levando alguns pacientes a óbito em uma semana eu conheci pessoas que faleceram de segunda a sexta é verdade tem sido muito rápido você conseguiu ver algum paciente desse que involuiu sim sim eu vi casos de pacientes que fizeram a tomografia com a gente que tinham cerca de 70% do pulmão acometido ou 50% e nas imagens seguintes a gente já conseguiu ver melhora já com 25% a 20% quase metade do quadro só que a gente tem aí um desafio para a ciência para a radiologia é estudar quais vão ser as sequelas a gente tem visto e tem pacientes que vão fazer agora imagem em outubro só para saber como que vai ser a cicatrização pulmonar se vão ficar algumas áreas de lesões de fibrose áreas até com prejuízo funcional a gente ainda não conhece totalmente a doença para ter a certeza de como vai ficar é verdade é uma doença que está escrevendo sua história então a gente está aprendendo com o tempo daqui a alguns anos a gente vai dizer com mais segurança a covid ela causa tal tipo de lesão a gente diz com mais segurança mas agora a gente ainda está tateando vamos dizer assim é uma doença que está escrevendo sua história então tudo é prematuro dizer agora a gente só faz especular acho que tem mais alguma coisa no chat não tem doutor Janderson nosso colega lá no conselho tem um comentário e uma pergunta pode ler aí quero parabenizar doutora Regina pela brilhante explanação achei curioso o diagnóstico sem que o paciente tivesse a clínica tem acontecido bastante diante nesse caso ele poderia melhorar sem nem saber provavelmente mais dias ele iria evoluir exato tem pacientes que não manifestam e por algum motivo a gente acaba visualizando a imagem às vezes em fazer um outro exame eu já tive pacientes para ver um tumor sarcoma de partes moles e acabou vendo o pulmão outro que se acidentou de moto a gente acabou vendo então alguns iriam se curar sem realmente saber e outros talvez fossem evoluir e aí sabendo do diagnóstico já começa a tratar e aí ganha na frente a gaveta aproveitei a ripinha que eu tinha ali tinha os parafusos só comprei só comprei o Janisson Ribeiro também está aqui o nosso delegado do Ceará professor Janisson ele realmente ia perguntar isso se eu já observei algum tipo de sequela é cedo a gente tem visto melhora nesse quadro de densidade das lesões do padrão de vidro fosco e das consolidações o que a gente não sabe é em relação ao tecido a cicatriz da doença e isso eu acho que a gente vai ter uma noção no segundo semestre desse ano quando muitos pacientes saírem do quadro agudo e aí forem fazendo as imagens de acompanhamento e aí a gente vai saber já se fala claro em alguns trabalhos sim de perda funcional e de sequela de não 100% de recuperação em alguns casos e a gente está aguardando aí para ver se isso realmente vai acontecer obrigado eu acho que tem mais uma observação a do Janisson ainda o Janisson que também está também foi convidado para participar de um talk show ele disse que está estudando aí o que é que vai falar são tantas coisas que ele pode apresentar para a gente ele está vendo aí qual vai ser que ele vai falar é uma pessoa de muito valor para a gente para a biomedicina tanto na biomedicina quanto profissionalmente mostra e também está dando um show é verdade um desafio Regina aliás uma coisa que eu pensei agora estagiários que normalmente são recebidos para fazerem a sua habilitação em marginologia durante esse período da pandemia isso foi suspenso ou continuou recebendo normalmente esses estagiários no primeiro dia André eu suspendi porque a responsabilidade é muito grande né e eu recebo o whatsapp todo dia eles estão ansiosos apreensivos querendo voltar não querem mais ficar em casa acham que estão perdendo tempo e aí hoje mesmo eu falei que é uma grande responsabilidade a gente tem um contrato de estágio com a instituição de ensino com a clínica com o seguro e tudo mais mas existe uma grande exposição principalmente na área de imagem e até a própria instituição de ensino também não está podendo permitir que o aluno faça o estágio então não cabe só a gente clínica a faculdade os coordenadores também tem vetado os estágios e eu acho que é coerente e eu fiz isso mesmo logo em março a gente já suspendeu a gente tinha pelo menos quatro bastante estagiários duas de pós-graduação e duas de graduação mas no momento elas não estão acompanhando eu tenho sugerido estudos bibliografias um trabalho mais à distância participação nessas lives de imagem mas a gente não sabe como é que vai ficar o segundo semestre agora saiu hoje uma portaria extremamente polêmica do Ministério da Educação que é a portaria 544 que está debatendo sobre exatamente esse ponto a questão do estágio que ele poderia ser um estágio online só que a gente sabe que a realidade por exemplo de cursos como o nosso como a Biomedicina o estágio online pelo menos em algumas áreas como análises clínicas por exemplo eu não consigo ver de uma forma plausível não consigo enxergar como é que seria possível um estágio online mas talvez algumas áreas como a Imagenologia de repente essa vantagem não sei se você poderia dizer no sentido de análise de imagem e aprender na operação do equipamento a operação fica bem difícil essa autonomia de desenvolver protocolos adquirir reconstruir em workstation só mesmo patologia isso você já tem na literatura a grande vantagem do estágio é poder operar esses equipamentos para se habilitar e entrar no mercado de trabalho eu acredito que os conselhos de modo geral inclusive o nosso vão rechaçar isso daí o problema é que mesmo os conselhos rechaçando o MEC ele tem autonomia para fazer esse tipo de portaria mas de repente o poder político dos conselhos embora os conselhos não tenham autonomia para interferir na decisão do MEC não pode mas de repente politicamente pode ter algum peso tomara que haja alguma reflexão melhor sobre essa decisão do MEC que me pareceu um pouco precipitada talvez até a intenção tenha sido das melhores fazer com que os estudantes que estão em fase de conclusão faltando só o estágio que eles possam concluir mas a gente mas não adianta você permitir que um aluno conclua sem qualidade sem conhecimento coitado desse aluno que vai ter de repente essa oportunidade mas pode ser uma oportunidade não muito boa porque aí ele de repente termina o curso aí diz que tem habilitação por exemplo em imaginologia mas não sabe apertar um botão do equipamento aí complica demais porque o mercado é autosseletivo ele vai ter dificuldade para se colocar o pessoal vai olhar assim você se formou quando? 2020? está fora mais ou menos isso aí tem mais uma observação aí do Janderson Sergipe Qual a sua opinião desse exame de imagem no diagnóstico precoce embora seja um exame considerado caro? Eu defendo assim até a morte né para mim se tem paciente assintomático que já a gente vê alguma coisa na imagem o que dirá quem tem o diagnóstico? Eu acho que é prudente a gente acompanhar nem que seja Ele não se expõe à radiação então já que ele não se expõe à radiação o problema aí se restringe basicamente ao acesso financeiro mas se de repente isso aí for quebrado ele vai ser muito expõe a tomografia computadorizada A tomografia tem radiação ionizante embora os equipamentos hoje os tomógrafos multi-slice eles sejam configurados para usar o mínimo de radiação otimizar isso mas existe um limiar considerado aceitável para as pessoas a radiação ela é cumulativa ao longo da nossa vida então num momento como esse onde pessoas estão morrendo em uma semana com falta de ar sem função pulmonar eu acho que é importante esse acompanhamento do parênquima para pacientes que estão ou com sintomas respiratórios ou com sorologia positiva ou PCR enfim é verdade com IgM e tem uma pergunta mais acima se tem algum estudo de acompanhamento dos pacientes recuperados aqui no Ceará que a Roberta fez também eu estou começando um estudo eu vou fazer uma triagem dentro de um mês dos pacientes admitidos para saber quantos deram positivo qual o índice de acometimento pulmonar desses pacientes se é 25% é 70% é 50% para a gente ter um panorama aqui no Ceará e aí eu também vou pegar esses casos de pacientes que estão retornando que estão fazendo monitoramento justamente para saber se existe alguma sequela do ponto de vista do parênquima ou funcional a gente vai fazer um estudo a gente já está começando a fazer a coleta desses dados e assim como muitos centros no Brasil e mundo afora com certeza estão empenhados nisso a gente vai ter muito trabalho sendo publicado daqui a um tempo é verdade inclusive você já dá com material riquíssimo com certeza verdade e aí mais alguma pergunta no chat o pessoal está acanhado de fazer perguntas você está com mais pessoas assistindo do que a do Miguel talvez porque o Miguel foi o primeiro inaugurou a sequência mas mas aí eu acredito que esses talk shows vão criar uma tradição a gente está querendo que seja toda quarta a gente está estudando a possibilidade de também usar de não usar o zoom usar o youtube aí talvez o próximo já seja pelo youtube e aí vamos cada vez mais tentando melhorar essa esse canal aí de comunicação para poder de repente ficar sólido todas as quarta-feiras sempre mais ou menos no mesmo horário e com a ferramenta mais democrática do que instagram porque instagram tem muita gente que não tem e a pessoa faz o instagram só para poder olhar a live fora que demora uma hora acabou cai não tem mais liberdade para a gente ficar mais tempo ou menos aí tanto faz dependendo da dinâmica deixa eu ver se já tem alguns mais algum comentário o jane só agradecendo os esclarecimentos e deixa eu tentar fazer uma pergunta né porque como eu não sou da área eu corro o risco de falar besteira como já falei agora dizendo que tomografia não tinha radiação tá vendo mas por exemplo existiria outro tipo de ferramenta de imagem que também poderia contribuir além da tomografia e do raio-x que já vimos que não é tão sensível existe outro tipo de técnica que talvez fosse interessante essas lesões que já estão consolidadas elas podem ser vistas com essa densidade maior pela tomografia também mas a tomografia não é um exame tão indicado para tórax porque sofre muita interferência de movimento da respiração então as imagens não ficam tão claras é um exame demorado e custo dobro da tomografia embora a ressonância não tenha radiação ionizante mas é um exame que pode levar aí 30 minutos é um exame que pode ficar com artefato de movimento respiratório e o custo é o dobro em relação à tomografia e muitos hospitais não tem a ressonância mas tem a tomografia então a tomografia tem sido a melhor mesmo agora pelo próprio processo inflamatório da covid infeccioso inflamatório do acúmulo de material se você fizesse um exame de medicina nuclear dessa região de pulmão você iria provavelmente ver sim existem já até alguns estudos de PET e outros métodos mostrando o acúmulo de radiofármaco nessas áreas porque ele se acumula não só em lesões oncológicas em tumor mas em processos inflamatórios também só que é um exame ainda mais caro que envolve a injeção de radiosota porque é material radioativo então ainda a exposição maior e o custo elevado também então em virtude de tudo isso a tomografia tem sido a primeira opção e ela realmente mostra com bastante clareza e qualidade de imagem essa TICAR que a gente chama tomografia computadorizada de alta resolução tem alguns estudos também que estão tentando estudar se o covid tem aparecido tem afetado outro tipo outros tipos de órgãos eu já vi algum comentário sobre LCR recentemente alguém comentou num grupo que eu participo do LACEN mas eu não li o artigo apenas vi o comentário dele que ele comentou que foi identificado no LCR será que existe lesões em outros órgãos além do pulmão que a imaginologia talvez possa vir contribuir também sim a gente já tem feito imagens de ordem neurológica cerebrais inclusive nós tivemos aí um colega radiologista nosso um médico que faleceu em uma semana e realmente foi morte cerebral e existia sim focos cerebrais que puderam ser identificados através de imagem então já existem estudos que mostram esse acometimento sobretudo vascular da COVID-19 isso refletindo já com edema cerebral morte cerebral então existem alguns casos sim e as imagens têm ajudado também nesse diagnóstico de outras estruturas e outros sistemas além do pulmonar é interessante que o COVID se comporta não é uma regra ele se comporta muito diferente tem gente que às vezes até é uma pessoa vamos dizer assim de saúde lá não muito boa que a gente diz assim eita foi para o hospital não deve aguentar e de repente a pessoa resistiu se curou e voltou para casa enquanto às vezes pessoas muito saudáveis que você diz assim esse daí não vai precisar nem para o hospital quando a gente procura saber notícia faleceu porque para alguém afetou o sistema nervoso afetou o pulmão de uma forma gravíssima e para outras pessoas que inclusive são debilitadas não chegaram nem a afetar quer dizer não tem um padrão que a gente pode dizer assim sempre vai ser de tal jeito não tem felizmente é uma surpresa para cada paciente a gente tem verificado casos bem próximos também de falência renal de diálise de pacientes sem UTI então é uma doença ainda que para a gente a modo operante ainda de certa forma uma incógnita ela é uma doença que está escrevendo sua história como tinha dito verdade tomara que a gente também consiga escrever nossa história nós também estamos escrevendo nossa história a biomedicina tem sido destaque é interessante que a profissão da gente é uma profissão que como é muito nova em relação às outras muita gente ainda tem gente que é biomédica e nem tem noção disso como a nossa profissão é um bebê junto das outras profissões as outras profissões que já tem muito mais tradição então é normal pessoas que não são da área de saúde saber o que é um médico o que é um enfermeiro o que é um fisioterapeuta mas não sabe o que é um biomédico às vezes até o próprio biomédico não sabe explicar nem o que ele mesmo é mas isso tem mudado com o tempo e a pandemia de tanta coisa ruim que trouxe mas trouxe algumas coisas interessantes sob o ponto de vista de reflexão as pessoas refletirem os valores humanos refletirem um bocado de coisa que a Covid permitiu que a gente passasse a refletir e no caso da nossa profissão a nossa profissão agradeceu muito porque a gente passou a ter uma certa visibilidade que a gente ainda estava galgando e hoje a gente tem uma certa visibilidade e não só visibilidade mas a atuação diante dessa pandemia brilhante a gente está felizmente a gente está se saindo muito bem e estamos contribuindo bastante nosso professor está contribuindo bastante para engajar nessa luta contra a Covid-19 deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui alguém escreveu mais alguma coisa no chat tem tem aqui de Sadrak espero ter pronunciado corretamente se eu não pronunciei perdoe-me aí diz aqui boa tarde primeiramente gostaria de agradecer pelas informações passadas portanto gostaria de saber no exame para acompanhamento da Covid-19 em terceiro deve ser tomografia computadorizada não é isso? precisa usar contraste precisa? não o diagnóstico da Covid-19 é feita pela TICAR que é TCAE tomografia computadorizada de alta resolução então já oferecem as informações necessárias do parêntema e aí é possível fazer avaliação dessas lesões sem o uso do contraste então é um exame simples rápido que não precisa de preparo em alguns segundos o paciente adquire as imagens do pulmão todo alguns segundos é alguns segundos é muito rápido a cama passa e adquire o tórax não dá nem um minuto e os laudos tem sido emitido em caráter de urgência os radiologistas tem priorizado justamente para ganhar tempo no tratamento para esse paciente voltar para o médico e o quanto antes reverter o quadro Regina por que que esses exames como é o caso da tomografia computadorizada por que que ele é caro é caro por causa do custo do equipamento que é que está agregado ao valor ou porque tem algum tipo de material de consumo que é gasto durante esse tipo de análise que aí é muito caro esse material de consumo é tudo é um pouco de tudo que você falou é o conjunto por exemplo precisa de uma mão de obra qualificada os equipamentos são caríssimos a gente tem aí equipamentos da ordem de o valor é de milhões e para você manter a estrutura toda só o contrato de manutenção com o fabricante seja philip ge sim toshiba qual for a marca você paga um contrato mensal se alguma coisa acontecer na máquina você liga o engenheiro vem inclui péssimo de obra é na casa de 30 mil reais por mês só para você ter esse contrato fora por exemplo a ressonância as máquinas hoje lançamento já existem algumas que não utilizam o gazelho para refrigeração mas a maioria das máquinas que nós temos no mercado elas tem no seu interior de mil a dois mil litros de gazelho que faz a refrigeração de todo o sistema e o litro do gazelho é 25 dólares você imagina aí dois mil litros e a cada três meses é preciso recarregar esse gás fora o consumo elétrico desses equipamentos que é gigante às vezes você precisa ter uma estrutura de no break gerador rede para você conseguir compartilhar as imagens e até o acesso remoto dessas imagens robô que grava mídia bomba injetora que faz a injeção de contraste automaticamente os insumos enfim contraste é caro também tanto o da tomografia que é a base de iodo quanto o da ressonância que é a base de gadolinho e os radiosótopos e radiofármacos utilizados na medicina nuclear são bem caros também se você colocar tudo na ponta do lápis para se manter uma estrutura de um centro de diagnóstico o custo é elevadíssimo por isso que os preços que são praticados ainda são de certa forma digamos assim inacessível para a maior parcela da população né é porque já já há quantos anos que existe já esse tipo de diagnóstico é da década de 80 em diante popularizou a ressonância né a tomografia é de 71 72 o primeiro mas é a partir de 80 mesmo que começou a difundir a tomografia em seguida a ressonância e aí eu creio que a parte de expansão mesmo é dos anos 90 então se você for ver 40 anos aí é porque eu lembro que tomógrafo quando a gente ouvia falar disso era um por exemplo no estado de Pernambuco tem dois tomógrafos três era uma coisa assim muito difícil hoje a gente diz que tem não sei quantos tomógrafos no mesmo hospital é ontem na live a Bruna que fez a residência lá no Círio Libanês aí ela estava lá fazendo a live alguém perguntou e uma colega que trabalha no Círio estava lá na live e respondeu ah nós temos 10 ressonâncias 10 ressonâncias magnéticas no mesmo hospital antigamente isso daí não existia nem no mesmo estado hoje em dia no mesmo estado tem uma quantidade enorme de tomógrafos às vezes até cidade interior pequena já tem tomógrafos não é nenhum e a ressonância também na última década eu cheguei no Ceará em 2009 e o ano passado eu estava fazendo essa observação que em 10 anos assim quadriplicou o número de equipamentos de ressonância magnética no estado do Ceará e isso aconteceu em todos os estados do Nordeste e nos outros eixos também São Paulo Rio Mas esse aumento de tomógrafos impactou no preço do exame ou não chegou a impactar ainda? Impactou Impactou se a gente se a gente for observar no preço praticado há 10 anos atrás eu digo até em menos há 5 anos atrás hoje a ressonância já está pela metade do preço digamos assim Então há uma expectativa talvez de futuramente de repente até ainda se tornar um pouco mais acessível quem sabe Sim Tomara porque aí isso pode popularizar permitir que essa ferramenta tão importante se torne Eu acho que uma coisa que também vai ser necessário para poder de repente popularizar o preço é ter mais profissionais envolvidos ainda não temos tantos profissionais eu imagino não sei de repente se abrir uma vaga aí na clínica de imagem não é uma coisa que você consegue preencher tão rápido Às vezes André eu fico um ano com a vaga de ressonância aberta eu não encontro ninguém que saiba operar e fazer os exames até às vezes recebo o currículo de alguém que fez uma pós mas fez uma pós e não fez estágio ou não fez um estágio bom ou seja ele teria que se submeter a um treinamento para aprender a fazer a ressonância que no meu entendimento seria a técnica se for comparar com a baixa complexidade raio-x mamografia densitometria óssea até mesmo com a tomografia a ressonância que tem maior complexidade que a curva de aprendizado é maior quer dizer que isso é uma prova você está acabando de dar uma prova viva de que voltando a falar da portaria que foi lançada hoje e ela foi um equívoco que a pessoa fazer um estágio online é só para oficialmente dizer assim eu fiz mas aprender ele não aprende aí vai para o mercado como é que vai ser né talvez para aqueles que não são da área de imaginologia entender melhor é a pessoa passar por urinálise mas nunca na vida tocou numa amostra de urina e ele diz ah eu fiz estágio urinálise sem mesmo nunca ter visto uma urina como ele fez estágio urinálise né é uma coisa complicada eu acho que essa portaria aí não foi uma boa ideia não tomara que reflitam melhor e a imaginologia está mostrando isso porque eu como leigo ainda pensei que talvez a imaginologia fosse uma das áreas aplicáveis mas veja é completamente nem é impossível né não tem como porque o problema não é só analisar a imagem na verdade eu acho que uma das coisas mais importantes é operar o equipamento de acordo com a clínica do paciente aquisição de acordo com os protocolos são muitos então é complicado muito complicado Bom Regina você está de parabéns aí com sua explanação acho que tirou a dúvida de muita gente eu digo que tirou a minha que não sou conhecedor desse assunto imagine quem é da área deve ter se deliciado lembrando que essa imagem vai ficar disponível no YouTube então daqui a alguns dias daqui a uns meses ou um ano se a pessoa quiser ver vai poder ficar vendo e revendo aí essa conversa sua explanação muito obrigado Regina eu tenho uma pergunta como é que está a procura da tomografia já que tem um custo alto nem todo mundo tem acesso mas em relação aos pacientes que estão com suspeita de COVID ou já estão contaminados a frequência a procura aumentou como é que está a procura desse exame A gente teve um aumento exponencial absurdo em maio foi em maio abril e maio mas em maio explodiu a gente teve que usar uma das recepções de ressonância que é a maior só para isolar os pacientes de COVID até esperar o horário reservado para eles entrarem no tomógrafo e depois essa sala lotou a gente teve que pegar a sala da mamografia cancelar as mamografias na unidade mandar para a nossa filial e para poder os pacientes ficarem em uma sala mais isolada para separar dos pacientes de rotina eletivos e aí a gente chegou mesmo alguns dias a passar do horário ou de ter atraso na agenda ou de não ter mais onde comportar e os pacientes muito nervosos querendo o laudo na hora um desespero às vezes até indo para cima dos funcionários apesar de estarem contaminados eles não têm essa consciência de manter a distância e até no desespero de querer o laudo para aquele momento eu saio da máquina não quero resultado aí não é bem assim das imagens vão ser analisadas existe o processo de digitação de conferência de laudo até a entrega então a gente passou por muitos desafios para adaptar os protocolos e poder direcionar esse atendimento e até hoje a gente está tendo dificuldades porque a gente limita a entrada de acompanhantes dentro da clínica os pacientes estão tendo que entrar só a não ser que seja menores de 12 anos acima de 60 ou algum paciente com alguma deficiência que precise de um acompanhante mas culturalmente o brasileiro ele tem dificuldade de entender as regras e acima de tudo de praticar essas regras então a gente está tendo que manter três pessoas na porta da recepção para conseguir organizar esse fluxo e tudo mais então teve uma crescente assim de exames de tomografia para covid exponencial e agora nessas últimas duas semanas é que a gente conseguiu observar realmente uma queda nesses casos que vai de encontro até com essa suspensão flexibilização do isolamento que começou dia 15 então a gente acredita que a partir da semana que vem dia 22 em diante a gente vai ver se vai haver uma segunda onda se os exames vão voltar o fluxo a crescer de pacientes procurando por atendimento nos hospitais e nos serviços de diagnóstico em virtude desse afrouxamento das medidas de isolamento que aconteceram que ninguém na verdade tem certeza se foi a melhor decisão a ser tomada se era o momento ou não mas a gente viu realmente teve uma queda nessa última semana de casos tanto em hospitais quanto nas clínicas mas a gente está com medo para a próxima semana do resultado dessa flexibilização desse isolamento social que houve uma frouxidão e a gente já vê um movimento enorme nas ruas aqui em Pernambuco teve um está tendo a gente inclusive o conselho participou de uma reunião com a Secretaria de Saúde para contribuir com ideias e propostas e a gente deu o nosso documento também todos os conselhos de saúde deram documentos dando propostas e ele com base nisso foi muito interessante que o governo do estado quis ouvir os conselhos os conselhos profissionais para ele poder formular um documento único de plano de convivência para que as profissões de saúde pudessem ter a retomada de uma forma responsável e escalonada não fosse tudo de uma vez foi bem interessante e o governador daí também parece ser bem prudente nessa questão do isolamento e dessa retomada aliás os governadores do Nordeste eu acredito que de modo geral estão dando um bom exemplo de como deveria ter sido a política do governo federal mas não vamos entrar nesse mérito porque senão a gente não vai agradar a todos bom se alguém não tiver mais nenhuma pergunta lembrando para fazer as perguntas pelo chat a gente já estava encerrando Roberta Mena agradecendo Ligia Paiva agradecendo Sadraque aparecendo olha agradecendo é bom que estou aprendendo a pronunciar novos nomes Regina foi maravilhoso sempre é bom conversar com você muito obrigado obrigado a todos que participaram lembrando que o vídeo vai estar no YouTube e na próxima semana já está certo o convidado da próxima semana a gente vai falar de HPV e desmistificar o fato do HPV não ser somente uma neoplasia de câncer colo do útero ela pode gerar neoplasia em outras áreas e a gente vai trazer Jacinto Costa para falar sobre isso vai ser na semana que vem na próxima quarta mantendo todas as quartas esse talk show muito obrigado Regina obrigado a você pelo convite é um prazer obrigado a todos boa noite gente todos vocês tchau